Música Hoje o nosso compromisso é na Polana Caniço e vamos falar do reaproveitamento de materiais, ou seja, a arte e a sua relação com o meio ambiente. E hoje são 45 minutos de conversa especialíssima com o que eu chamo amigo do ambiente, além de artista plástico, o Raz Pire, que vai nos contar a história desse espaço fantástico que é a Galeria de Arte que tem aqui na Polana Caniço. Já sabe que está imperdível. Conte consigo e até já! Música A arte de reaproveitar matérias. A arte que envolve criatividade e comunicação através das suas diferentes linguagens, apresenta um viés com a ecologia que envolve organização sistemática e possui qualidades relacionadas entre os diversos elementos que a compõem. No século XXI, intensifica o pensamento ambiental e a reciclagem alia-se à arte com o intuito de reaproveitamento de matérias através de diferentes formas artísticas. Surge então a produção crítica e criativa amparada nas relações de equilíbrio e respeito ao meio ambiente. Artistas famosos estão utilizando matérias recicláveis para produzir obras impressionantes e com isso estão incentivando a reciclagem. A importância da arte utilizada com os materiais recicláveis se intensifica, se fazendo presente nas diferentes manifestações artísticas, que sejam em pinturas, esculturas, arte tecnológica e até mesmo nos mais simples trabalhos feitos por artesãos. A formação de um novo pensamento ambiental beneficia-se com as novas modalidades de arte e as mesmas se apresentam como incentivo à reciclagem. E claramente chega aquele momento que nós trazemos todos os conceitos para que possa conhecer e perceber a matéria. Agora, seguir o glossário. Até já! A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, entre outras. Reaproveitamento Reaproveitamento significa utilizar novamente um produto, algumas vezes modificando suas propriedades físicas, mas mantendo a mesma composição química. A reciclagem é o processo no qual o material é utilizado como matéria-prima para outro produto. E este se apresenta com propriedades físicas e químicas diferentes. E claramente chega aquele momento em que testamos o teu conhecimento. Agora a seguir no quiz. Até já! Quiz. Sabias que todos os tipos de resíduos podem ser reaproveitados, inclusive o orgânico, podendo ser utilizado na compostagem de adubos e fertilizantes? Saímos do suspense agora para conhecer a história do Raspir e principalmente para saber a relação entre o meio ambiente e a arte. que está imperdível. Até já! E neste ambiente da natureza, com árvores à volta e a arte, uma combinação perfeita. E nós vamos falar hoje de reaproveitamento de materiais, mas especificamente da arte e a sua relação com o meio ambiente. E para tal, claro, temos aqui um convidado muito especial. E hoje é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu acho que vocês vão ficar maravilhados com a história de vida e com o que ele faz exatamente nesta comunidade. Nós estamos na Polana Caniço e conhecemos esse espaço fantástico, esta galeria que foi criada claramente pelo Raspir. Para quem conhece já sabe de quem nós estamos a falar, mas vamos agora a conversa e saber como é que ele está. e tudo à volta da arte e a sua relação com o meio ambiente. Raspir, como está? Muito, muito feliz em estar aqui na minha casa. Desde já agradecer por terem vindo visitar. E dizer que eu me chamo Raspir e vamos, vamos falar daquilo que é o meio ambiente, trocar um bocadinho de experiências. E estamos, estamos aqui. Primeiro por saber que estamos num bairro que é conhecido historicamente, mas ao mesmo tempo que neste bairro, conhecido mas desconhecido por algumas pessoas, nós temos esta arte fantástica, este espaço fantástico que faz essa combinação entre a arte, o lado artístico do Raspir e o lado ambiental. Conta-nos um pouquinho a história deste espaço. Este espaço surge já desde a década de 70, porque aqui é a casa dos meus falecidos avôs. E eu nasci aqui em 1980. Claro que cresci com os meus pais do outro lado da cidade. Mas é um sítio que eu tenho uma ligação muito forte com ela, porque a gente sabe que desde criança, todos nós gostamos de ficar com os nossos avôs. Nasci aqui, ia ficar com os meus pais lá, mas sempre tinha aquela coisa de, não, quero passar o fim de semana com os meus avôs. E era este vai e vem. E tenho amor por este sítio aqui. Agora, no que tem a ver com a arte, eu estou a fazer arte já desde 2007, por aí. E surge da seguinte forma. Eu trabalhava na Embaixada da Suécia, e onde eu trabalhava era um jardineiro. Então, o que é que acontece? O Raspir era jardineiro da Embaixada. Comecei como jardineiro. E, assim, naquele tempo, os valores que eu ganhava lá na Embaixada não satisfaziam aquilo que eram as minhas necessidades. porque depois de algum tempo, depois de ficar com os meus pais, quando os meus avôs faleceram, eu pedi a eles que eu queria vir ficar cá. Então, vim ficar cá e ia trabalhando. E, a uma dada altura, vi que o dinheiro, como não me satisfazia, e tive que arranjar um negócio, a parte, que era para ver se agilizava mais um bocadinho a minha vida. Um dia destes, já acordei e tinha também um sonho de vender carvão. Saí daqui e fui para a zona de Xangalã, para ir guevar carvão. Guevar é... É, guevar é fazer um estoque. É como a gente chama. Desculpas, porque normalmente é um termo usado muito na zona sul. E achas que a condução para lá, para o centro e norte, não sabem o que é guevar. Eu ia fazer o estoque de carvão, desci e as pessoas lá disseram, não, aqui já não há carvão. Então, para tu encontrar o carvão, tens que ir um pouco mais adiante. Que é, era um pouco mais adiante e tive que pegar um outro carro para outro sítio chamado Moal. É lá onde eu desci, uma pequena vila, é um vilarejo, né? Que está mesmo lá dentro. E dali conheci um amigo meu, um senhor chamado Alfredo, que já há bastante tempo não o vejo e já mesmo agradecer por tudo que ele fez por mim. E pá, cheguei lá e descobri que ele era um escultor. Mas na verdade, a minha intenção era mesmo ir comprar carvão. Das primeiras vezes que eu fui para lá, fui comprar o carvão, trouxe, fui da segunda vez, trouxe o carvão. Mas da segunda vez, quando eu voltei, as coisas começaram a desandar com carvão. mas o trabalho na Embaixada da Suécia continuava. E pá, eu voltei para lá, ele disse, não, eu vou te dar alguns sacos de carvão, como o carvão não andou bem, mas vou te dar alguns sacos que é para tu recuperares. Então, o que é que vamos fazer? Eu disse, apá, gostava também de levar algumas esculturas. Eu nunca vendi, mas era o seu Alfredo. E pá, gostava de pegar algumas esculturas para ver se eu consigo. Ele disse, mas eu tenho um sítio onde eu te posso indicar, onde aos fins de semana podes ir lá vender o teu carvão, as esculturas, perdão. Ah, ok, está bom. Peguei o carvão e as esculturas vim com elas. Fui à Feira do Pau, ali mesmo na Praça 25 de Junho, ao lado da Fortaleza, e ali a feira era só aos sábados. Aconteceu uma vez por semana. Apá, acredita que eu levei para lá várias vezes as esculturas e ninguém comprou. Eu disse, não, mas só ao fim de semana não me basta. Eu tenho que procurar um sítio, um escritório meu, onde eu vou ficar e vou dizer que não, as esculturas estão aqui. Estou aqui todos os dias. Saí um dia desses, fui aqui à praia do Costa do Sol, mas exatamente na Miramar, em frente ao Física. Fui para lá e fui falando com alguns amigos. Eu preciso de um espaço porque tenho umas esculturas e gostava de estar aqui a vender convosco. Estes amigos que eu encontrei lá são os amigos do Zimbábue. Infelizmente, alguns já não estão cá, voltaram. São amigos que me acolheram no momento em que eu estava mesmo a precisar. Eles deram o meu espaço, fomos ficando lá e fizemos esta amizade, a irmandade foi crescendo. E, apá, chegou uma devida, naquela altura eu vi que não. É melhor ficar aqui com as esculturas e fazer o trabalho que eu acho que estou apaixonado por ele e deixei de trabalhar na embaixada. A Arto o conquistou. E daí, fui trabalhando com as esculturas. Eu nunca esculpi, mas eu só ia mesmo buscar o produto e trazia para cá e ia vendendo. Fazia só a revenda. Sim, eu fazia só a revenda. O que é que acontece? Os meus amigos do Zimbábue que vendiam ali comigo, alguns faziam batiques do Zimbábue, como estes que estão aqui atrás. Batiques são... para fazer vestes, assim como cortinas, panos de mesa, aquilo que a pessoa desejava. Eles faziam os batiques, t-shirts, vendiam esculturas feitas de latão, como, por exemplo, aquele estilo ali, que está ali. E fomos trabalhando juntos esse tempo todo. E acontece que, depois de alguns anos, a circular começou a ser construída e nós tivemos que sair de lá. Fomos remitentes, porque eles passaram por lá várias vezes. Não, vocês têm que sair, porque a gente já não quer ninguém. Nós vamos construir ali no... Que era o espaço de exposição do vosso trabalho. Sim, então já não dá, porque vocês estão muito dispersos um do outro. Então, queremos criar um mercado onde todo artesão vai estar lá. Então, foi quando construíram o FEIMA e todos nós tínhamos que passar para lá. Alguns de nós fomos remitentes, tanto que um dia os polícias municipais surpreenderam e carregaram todo o produto que a gente tinha lá. E aí ficamos mesmo de rastros e foi um tempo meio que complicado. levei, acho que por aí, uma coisa de quatro, cinco anos sem fazer nada, sentado em casa. Tenho um amigo meu que às vezes me levava para darmos algumas voltas, fazermos alguns pequenos trabalhos, mas nada que estava dentro de mim, porque o que estava mesmo dentro de mim era arte. e fiquei esse tempo e um dia desses eu decidi que não, eu vou abrir uma galeria aqui mesmo em casa. Um sonho... É, esse era um sonho que eu tinha de ter uma galerinha minha, mas não no sítio onde eu sou, pudesse expor aquilo que são as minhas obras, aquilo que são os meus trabalhos, mas também uma forma de dar uma mão a todo artista que é daqui da comunidade. Então, o que é que acontece? É, fui falando com alguns dos artistas, epa, não, epa, eu tenho um sonho de ter uma galeria em casa. Então, algumas das pessoas, ah, mas Respire, tu vais abrir uma galeria num beco como aquele. E o que é que tu queres fazer com as nossas obras? Uma galeria em casa já é uma utopia. Uma galeria em casa num bairro periférico dá uma sensação, mas esse sonho é muito, é muito de loucos. É, é muito retardado. Pois. Então, o que é que acontece? E, alguns dos artistas não fizeram um pouco caso de mim. Não, Rasta, mas já, eu acho que dá para te dar pelo menos algumas obras. Alguns iam dando dez obras, outros iam dando cinco, alguns iam dando duas obras. Eu tinha uma companheira que vivia aqui comigo, que nessa altura, nós também tínhamos o sono de abrir um pequeno restaurante aqui mesmo no quintal. Era aquela coisa de juntar comida e arte no mesmo espaço. Sim, fazer um casamento perfeito. Sim, fazer um casamento perfeito. Primeiro, o que abrimos até foi o restaurante, antes da galeria. O tempo foi passando, fazíamos sopa aqui no quintal, íamos vendendo algumas comidas. e eu disse a ela um dia, não, mas eu gostava de pormos em uma galeria que ia funcionar. Mas como é que tu vais fazer uma galeria aqui? Será que as pessoas vão vir? Mas por que que tu não lutas para abrir lá a beira da estrada? Eu disse, não, nós vamos abrir aqui. Não temos dinheiro para arrendar um espaço e fazer uma galeria. Por que que a gente não faz aqui? O quintal é grande, temos vários amigos, temos várias influências e podemos chamar esses amigos que podem vir para cá degustar um bocadinho daquilo que a gente faz. Ah, ok, tá bom. Foi quando fui recolhendo as obras, fui recolhendo uma aqui, outra ali e juntamos, fizemos a inauguração e foi um espetáculo total. Imagina. Tive também a ideia a galeria ser uma coisa um pouco mais movimentada, não só com restaurante, mas também com um pouco de poesia, rap, artes cênicas. Toda a arte. Sim, toda a arte num único espaço. e deu no que deu e estamos aqui até hoje e estamos a caminhar. Graças a Deus, não posso reclamar, mesmo com esta pandemia, fazemos de tudo que é para poder funcionar. Bom, nós chegamos na época errada, porque a parte da culinária já não está aqui. Se calhar se viéssemos um pouquinho antes, estaríamos aqui a conversar com uma sopa, uma nhangana. Sim, o Badiamburguer, que é uma das especialidades daqui de casa. Olha, Badiamburguer, eu nunca tinha ouvido falar. Mas deve ser muito interessante. Vamos tentar perceber como é que, da ideia inicial da galeria, de um espaço onde pudesse colocar a arte e dar esta arte para todo mundo, como é que começa a olhar para a questão ambiental e a introduzir a questão ambiental? O normal das galerias ou dos museus e lugares de exposição é ter artigos, mas não exatamente pensado na parte ambiental. Como é que isto surge? Como é que este bichinho chega ao rar de vida? Eu acho que chega porque eu sou uma pessoa que gosta muito e não sou uma pessoa de jogar muitas coisas fora. Por vezes até as pessoas reclamam, mas o que é que tu vai fazer com isso? Alguma ideia vai aparecer. Mesmo na época de abrir o restaurante, lembro-me que a minha parceira perguntou a mim, olha, Rasta, vamos abrir aqui o restaurante, a galeria, não temos cadeiras para sentar. E como é que as pessoas vão se sentar para poder comer alguma coisa? Eu disse, não, eu tenho uma ideia, nós vamos procurar essas geleiras que são jogadas fora e vamos fazer os assentos. A coisa que nos chamou primeiro a atenção quando entramos é que é justamente o fato destas cadeiras serem feitas de geleiras que normalmente são descartadas. Sim. Então, tenho um amigo que trabalha com frio e, assim, disse, não, mas eu tenho um amigo que tem muitas geleiras e ele quer jogar fora porque vai mudar de casa. então eu acho que podíamos aproveitar. Lembro-me que alugamos um tiova e eu, o Zaza e ele mesmo, esse meu amigo. Fomos em busca de algumas geleiras e no princípio as pessoas diziam, mas, olha, vocês estão a carregar esse lixo cheio de ratos? Para onde é que estão a levar isso? Eu disse, não, mas a gente vai dar destino a elas. Mas, mas, mas será que isso não vai criar problemas? Nós disse, não, não vai criar problema nenhum. Aí, fomos trazendo as geleiras cá para casa e as pessoas iam, meu Deus do céu, mas isso tudo, o que vocês vão fazer? Nós disse, não, queremos fazer assentos. Então, as pessoas iam vendo aqui o espaço, estava mesmo um pouco meio que pelado. Fomos orquestrando, pôndo aqui, fazer uma mesa aqui, as pessoas vinham, tomavam uma sopinha. Mas, de onde é que surge esta ideia de vocês pegarem as geleiras para fazer assentos? Surge porque a gente não tem dinheiro para comprar as cadeiras plásticas, então, por que não aproveitar aquilo que é julgado for? Vamos lavar as geleiras e vamos fazer elas de assentos e mesas e, rapaz, esta relação. Mas dizer que o lixo depende muito da forma que se vê a coisa, né? O que eu acho que seja lixo descartável, o RAS pode achar que seja uma matéria-prima para alguma outra coisa. Sim, mas este é o olhar de um artista. Um artista não pode olhar para este tipo de objeto assim. É lixo e nós temos que... um artista tem que ter a capacidade de inovar. Vocês são criativos, né? Acho que a criatividade tem a ver com o que normalmente vocês olham e acham que não tem nenhuma importância. Vocês tornam a coisa importante com a vossa criatividade, claro. é importante porque também é uma forma de ajudar o meio ambiente, né? É uma forma de ajudar o meio ambiente e a gente, pelo menos, e a gente luta para fazer aquilo que é possível, né? E estamos aqui e continuamos a caminhar, não só as leiras que a gente tem, mas também usamos tampas de panelas, telefones, folhas, das próprias árvores que nós temos aqui para fazer nos dias de sarau. A gente usa o sítio do palco com algumas folhas no chão, ao invés de só queimar elas ou jogar fora, mas a gente usa elas como um palco. Olha que este conceito ainda tens que registrar. É melhor registrar para evitar que essas pessoas venham a usar, porque é muita criatividade, muito... E pelo meio ambiente, ao mesmo tempo, né? É dupla função. Mas nós temos muito ainda por conversar, muito. Vamos só dar uma pausa que é para o pessoal que está aí em casa poder beber uma água e nós dois também. Vamos sair um pouquinho para se calhar conhecer a Badiambúrguer. 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 O Raz vai improvisar enquanto vamos no intervalo e voltamos já já. Até já. E voltamos para esta conversa fantástica que nós estamos aqui a ter com o Raspir. Para conhecer um pouquinho mais a fundo e agora especificamente para a parte ambiental. Sem esquecer, claramente, da parte social que esse projeto também abarca e é responsabilidade social de todos nós. Mas vamos entender aqui com o Raz novamente. Estávamos aqui a falar, para além da Badiambúrguer, que infelizmente o telespetador lá em casa não pode provar. Eu provei e aprovei. Além disto, vamos já falar da parte ambiental. E voltando sempre até para repisar, quando, em que momento entra este bichinho ambiental no Raz sem contar, sem olhar ainda para esta coisa da galeria, de tornar isto visível. Quando, em que momento nasceu com este bichinho ambiental? Em que momento ele surge e aparece? É claro que quando a gente ainda é criança, nós já temos aquela coisa na cabeça de um pneu, nós não podemos jogar ele fora, temos que empurrar o pneu, às vezes tu encontras uma janta, tens um caniço, há rames que às vezes são jogados fora. Eu acho que este bichinho nasce conosco. Mas já sempre, desde pequenininho, quando visse alguma coisa já pensava em reaproveitar, porque uma coisa é olhar para a oportunidade que teve na arte já adulto. mas se lembra de um passado em que pensava, reaproveitava materiais? De criança não, mas quando eu abri a galeria, porque também foi aquela coisa de ter muitos amigos que são artistas plásticos e a maior parte deles trabalham também com reciclagem. Então fui vendo, ah, ok, mas se eu posso levar este objeto e aquele e fazer alguma coisa de útil. e trazer aqui para a galeria, eu acho que pode casar muito bem. Então, eu acho que este bichinho, ele já nasceu comigo, mas desenvolveu-se mais na medida em que fui crescendo e me tornei num artista. Como é que acha que o trabalho que tem estado aqui a fazer contribui de forma positiva para o meio ambiente? É para contribuir, eu acho que contribui de forma positiva para o meio ambiente, porque por vezes até temos feito campanhas de limpeza aqui no bairro, né? Esse é um dos trabalhos também que nós temos feito, em conexão com uma equipe daqui do bairro chamada Favela Unai. Eu me lembro de ter vindo aqui para fazer uma campanha convosco com os meninos. que é a recolha dos plásticos. Sim, sim, sim. Mas também aqui mesmo na galeria tem havido workshops que falam sobre a reciclagem. Então, por vezes, o pessoal que vem cá fazer os workshops primeiro sai que é para recolher os plásticos, os caixotes que são jogados fora, as latas e outras várias coisas, né? que é para limpar o ambiente mas também aproveitar e fazer alguma coisa de útil com este que é o famoso lixo que as pessoas chamam que na verdade não é lixo e se pode transformar em alguma coisa que também nos pode fazer ganhar algum dinheiro. Não só, mas também uma forma de consciencializar as pessoas que é o lixo não é lixo na verdade. Pois, pois, pois. Com certeza. O que nós temos aqui de material em termos de reaproveitamento? Primeiro, como é que este material chega até o raso, até a galeria? Sim. Algum dos materiais que nós temos aqui que são, por exemplo, os vasos que nós fazemos com cimento e toalha, alguns artistas daqui do bairro é que fazem. Na maior parte das obras são feitas assim, né? porque nós havíamos pensado só nós ocuparmos a galeria, mas vimos que não. Ocuparmos só nós e os donos da galeria também não fica bem. Precisamos trazer um pouco de tudo aquilo que é feito aqui no bairro. E as obras têm chegado através de alguns amigos, mesmo nós também, costumamos sair para recolher algum material que vende de algumas árvores que a gente faz, candelabros, tampas de panelas, as próprias folhas, várias outras coisas que a gente tem aqui. Então, chegam através de terceiros, mas nós também temos esta capacidade de procurar o material para fazer o nosso próprio trabalho. E vocês incluem também o que eu acho interessante neste processo, incluem as crianças nestes workshops, a comunidade, para que eles possam perceber principalmente que o lixo não é exatamente lixo que pode se tornar luxo? Elas é que são o alvo principal, na verdade. Elas é que são o alvo principal, tanto que todo o workshop que a gente faz as crianças estão aqui presentes. E é importante ensinar elas desde novo que precisamos parar de jogar o lixo fora e fazer alguma coisa. E, por exemplo, este vaso aqui foi feito por uma menina aqui mesmo do bairro. uma menina que deve ter por aí os seus 10, 12 anos. Nós vamos dar uma, eu diria que é um tour pela galeria para mostrar todos os artigos que estão aqui. E voltando sempre, quais são os materiais que mais reaproveitam, mais reciclam aqui na galeria? Papel, metal, garrafas? O que é que mais usa ou quais são os materiais que mais reaproveitam? Eu acho que nós reaproveitamos um pouco de tudo. Não posso dizer que reaproveitamos mais o metal ou o plástico, não, mas reaproveitamos tudo, porque eu acho que tudo faz parte da limpeza do meio ambiente, então não podemos deixar nada fora. Logicamente, que tem aquilo que às vezes a gente pensa que vai usar e não, e é preciso saber aonde deixar e que as outras pessoas possam dar destino. Mas a gente usa um pouco de tudo, não posso dizer que é mais isto ou é mais aquilo, mas é um pouco de tudo, porque eu acho que tudo é importante. E o RAS é multifacetado. Se nós falamos de reaproveitar tudo, estamos a assumir que tem de ter pessoas que saibam lidar com diferentes tipos de material. O RAS tem estado a trabalhar diretamente com o material, com o reaproveitamento. Sim, com o reaproveitamento. E qual é a sua linha principal? Consegue reaproveitar tudo? Os pneus, quem faz é o RAS? Sim, por exemplo, no ponto onde está sentada, confortáveis. Nós temos muitos pneus que as crianças foram trazendo para cá. Acho que temos uma coisa talvez de 70, 80 pneus que temos aí. Infelizmente, agora temos 100 cordas que é para fazer mais pufos porque a intenção era mesmo encher a casa de pufos que era para não ter problemas de assento. Mas é isso. É preciso lembrar que é um pneu normal, que normalmente é descartado. estava jogado fora e as crianças vêm e falam graças, temos um pneu mas queremos um 10 então orientas nos um 10 e ficas com o pneu. Em algumas vezes as crianças trazem mesmo para oferecer de bom grado mas em algumas vezes é preciso dar a elas um incentivo para sabermos que o dinheiro não é muito boa coisa para as crianças. Mas às vezes é preciso meter isso na consciência de Deus. É preciso trabalhar para poder ter alguma coisa. Então elas vão trazendo o material e é uma das formas que a gente tem de conseguir esse material. E reduzir o lixo no espaço público. E reduzir o lixo. Eu vou tentar mostrar aliás que eu acho que o Raz vai explicar exatamente o que é que nós temos aqui. Eu vou me levantar. Isto é um pneu normal e temos aqui as cordas. Sim, sim. Qual o processo de construção desta cadeira por exemplo? Na verdade o pufo primeiro tu tens que ter um barbequim que é para fazer os buracos estes buracos onde depois é trançada onde é trançada as cordas tens que ter o barbequim para fazer os furos e tem um material assim parecido com um objeto contundente mas assim meio que triangular que a gente tem que meter dentro do buraco que é para ovalizar ele um bocadinho então meter a corda e depois ir trançando que é para fazer este jogo das cores Incrível não tem segredo nenhum é só ter um pneu olhado Não tem muita ciência mas é preciso também ficar muito atento na hora de fazer porque alguns falham e é preciso ficar um pouco atento tem que ser um especializado especialista que possa fazer isso mas é é muito confortável é uma cadeira normal e tendo em conta que um puff por vezes pode levar meio dia para fazer porque precisa de muita paciência é um tempo mas é tudo uma questão de exercício não tem muita ciência não tem muita ciência e nós temos muito pneu em casa normalmente até porque a troca de pneu dos carros tem um tempo determinado não podemos ficar com os pneus a vida toda e nós temos muitos carros que tem de passar por este processo mensalmente ou dois meses não sei exatamente como é que isso funciona e são pneus que ficam espalhados pela cidade a criar poluição a criar mosquitos e está aqui uma solução confortável mas bem boa super super confortável barata é isso é isso meu Deus do céu e a contribuir positivamente para o meio ambiente claro esse é um dos trabalhos que a gente tem feito e ajudar o meio ambiente e para quem quer por exemplo um destes um destes jogos eles podem vir também adquirir aqui ou é só mesmo que eu mostro sim podem adquirir aqui mas assim como a gente pode ir fazer ao domicílio né depois vamos deixar aqui o número de contato quem quiser mesmo a gente pode pode fazer sem problemas tanto aqui na galeria assim como fora da galeria sem problema nenhum claramente já temos um consultor de reaproveitamento de pneus e de material e várias outras formas é que vamos descobrindo vários outros elementos do RAS e vamos descobrir que é realmente multifacetado é outros materiais nós vemos aqui várias outras obras de reaproveitamento que nós criamos mesmo tentar perceber cada uma delas explicar exatamente como é que funciona vi por exemplo lá para trás que nós temos um é um vaso sim é um vaso de que material é feito este vaso ele é feito de jornal cola mas quem fez foi uma amiga minha né é feito de jornal e cola simplesmente sim jornal e cola e dá esta consistência sim dá dá esta consistência dá esta consistência mas por vezes também usam um pouco de jornal e gesso a volta do material sim a volta do material que é para deixar ele um pouco mais rijo e dar o formato e temos coco é coco coco não é é o cafuro sim o cafuro aqueles são são cinzeiros também foram feitos por um amiguinho nosso que também aproveitou este material aqui que haviam jogado fora e muito criativo e estavam a fazer umas obras jogaram fora a madeira que é a base onde ele foi depois esculpiu ele apanhou e aproveitou para fazer para fazer os cinzeiros assim com os próprios cafuros que ele foi apanhando em alguns sítios ele aproveitou para fazer cafuros também temos aqui alguns colares que são feitos de cornos de boi depois que se descarta depois sim a gente come depois joga fora o material então está aqui eu acho que isto é uma joia isto não é não é nem uma bijutria isto é uma joia para quem olha assim a primeira não imagina que sejam sobras ossadas de boi transformado mas também temos alguns brincos que são feitos com ossos de peixe ossos de peixe sim ossos de peixe algumas conchas da praia então aproveita-se um pouco de tudo aproveita-se um pouco de tudo temos que vir aqui e fazer uma aula para aprendermos principalmente a lidar com ossos de peixe porque é muito peixe que andamos a comer todos os dias e jogamos fora os ossos e podem ser aproveitados mas o que estamos a falar sobre o meio ambiente é aproveitar um pouco de tudo aquilo que é jogado fora pois estas jarras por exemplo que nós vemos aqui ao lado qual o material também é um jornal sim é um jornal também gesso é mas é a base é a base esta aqui foi feita daquelas garafas pet de 5 litros e aqueles copos pequenos que são usados às vezes aqueles copos descartáveis os copos descartáveis né e jornal à volta e um pouco de cola cola olha o que é que que eu encontro aqui isso eu diria que tem tem várias vários nomes eu poderia ser um castiçal poderia ser uma taça pode ser um veleiro também um veleiro um vaso um dia dos namorados e muito uma noite romântica muito lindo isto é feito de que eu eu já só de olhar já dá pra mim aquelas garafas de vinho aquelas garafas de vinho que são que são usadas e algumas pessoas jogam fora então temos uma amiga que faz estas peças aqui então por vezes deixa algumas das peças conosco cá na galeria para tentar revender e promover mais um bocadinho o trabalho dela é muito mas é muito giro mesmo muito lindo esta é uma taça também e normalmente nós vamos à loja e compramos a preços altíssimos isto em garrafa e pode-se fazer facilmente esta é a parte do topo da garrafa que corta-se e ela usou esta parte mesmo esta parte dali do gargalho que era para fazer a base então não se jogou nada fora é tudo a mesma coisa é incrível há um deitado que todos nós conhecemos que na natureza tudo se transforma e realmente estar aqui nesse espaço nós temos a certeza que lixo não é lixo é matéria-prima e está aqui e temos mais coisas de certeza que nós queremos aqui descobrir mas em termos de feedback não só da comunidade das pessoas que visitam esse espaço eles gostam primeiro gostam e respondem de forma positiva a esta parte ambiental o que é que tem ouvido do lado das pessoas? uma das coisas a mim que me chama muita atenção é que na maior parte dos amigos que vêm para cá não conseguem livrar-se desta casa quem te conhece não te esquece jamais então as pessoas que sempre vêm para aqui como veste tem muitas árvores é um sítio bem fresco natural e arrejado às vezes as pessoas chegam aqui para aspirar para eu só vim aqui que era para tomar um pouco de ar estudar posso ficar aqui fique à vontade a casa está aberta para todos e as pessoas tem aquela coisa eu saio daqui mas pode ter a certeza que eu hei de voltar porque tem uma amiga nossa que chama a galeria do santuário é dá esta sensação ela chama mesmo esse espaço do santuário porque é um sítio onde as pessoas chegam e dizem não esta casa me transmite uma paz que tu não estás a imaginar e gosto de estar aqui eu acho que eu me mudo para cá dá uma sensação a casa é grande temos uma casa com um quarto de sala temos esta maior que tem três quartos de sala então se quiseres vir te albergar cá é pá acho que não vai caber tanta gente acho que as pessoas vão querer todas vir para cá porque é realmente este conforto a natureza dá este conforto e estas árvores dão esta sensação de natureza leveza falta-nos aqui uma rede para dormir uma esteira porque as cachorras o tempo nós vamos arranjar com o Zaza até que costumamos o Zaza é o gestor da galeria costumamos às vezes porque temos tendas aqui dentro e por vezes já ficamos ah hoje não não vamos fechar a galeria e vamos pôr as tendas aqui fora e descansamos e permitamos aqui jogamos conversa fora fazemos uma lareira nada melhor que isso estou só a imaginar esta parte da lareira do luar silêncio natureza é confortabilíssimo é natureza é estar na Polana Caniço mas estar na natureza ao mesmo tempo sim olha que tem muita gente por vezes mesmo daqui da comunidade que passa o portão está aberto dão 5 10 passos e voltam meu Deus do céu que espaço é este não é é uma galeria mas como é que vocês tiveram a coragem de fazer uma galeria aqui no meio do nada no meio do nada não é o espaço está aqui então se a gente está aqui é porque estamos é o nada não no meio de uma coisa que não não tem nada a ver mas é o espaço e criamos aqui que é para fazer as pessoas também perceberem mais um bocadinho daquilo que a gente pode ter e ainda bem o diferencial ainda bem que é pensado no meio ambiente respira nós queríamos ficar aqui o dia todo a conversar mas infelizmente chega aquela hora que nós temos que dizer vamos embora bye bye quero agradecer dizem que é bom e dura pouco pois é mas dura pouco e é intenso e faz muito bem a alma quero agradecer pela oportunidade por ter aberto as portas para nós e claramente voltaremos aqui quando estivermos com a parte culinária já a funcionar fazemos questão de vir e provar com todo o telespectadoria lá de casa tranquilo sejam bem-vindos a casa está aberta sempre que quiserem vir para cá visitar estão sempre bem-vindos aqui muito obrigada já sabem que o nosso compromisso é sempre para a próxima semana falar do meio ambiente como sempre mas antes de ir embora já sabem tem que passar pelas boas práticas e fazer as boas práticas ambientais lá em casa seja geração consciente até a próxima semana tchau tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal